O Zagueiro voltou para os caras, abriu para a Rooker, lá pela ponta, levantou na bocadinha do Fred, tocou o Neymar, fechou, o gol! Quem te leva ao Mundial, qual a alegria e color do ajuste no Brasil, e te faremos sentir o que se vive aí, no mesmo lugar. Experiencia no futebol, cobertura e simas, não nos vão igualar. Carreca, Henrique e Diablo, especialistas no futebol, que nos pode ganhar. ADN Brasil ADN Brasil ADN Brasil O reportagem especial, as notas de color, a história sem igual. Trapos com o coração, seguro te brindarão toda a diversão. Ven, vamos a conhecer, o aroma e o sabor do país tropical. No te debes perder, lo que trae para ti, ADN Brasil 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 Tchau.